Pessoal, a Microsoft liberou para todos uma versão do Windows 11. Essa versão é bem interessante, porque ela já vem com vários recursos habilitados. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo de como você vai fazer para utilizar essa versão. Bom, pessoal, aqui na página de desenvolvedor de Windows, a página da Microsoft, a gente tem acesso a essa versão do Windows 11, tá bom? Essa é uma versão que serve muito bem para você trabalhar com o Windows 11 na criação de softwares, ou até mesmo serve para você que precisa testar ferramentas e programas no Windows antes de colocar no seu computador ou no computador de clientes, tá? É uma versão sensacional e é um projeto muito interessante que você consegue utilizar gratuitamente porque a Microsoft disponibiliza essa versão do Windows 11 gratuitamente para todos. Você consegue utilizar com Hyper-V, com Paralels, com VirtualBox e até mesmo com VM, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como utilizar, tudo certinho, como configurar e etc. Observe aqui que essa versão tem uma validade até 23 de outubro de 2024. Assim como a versão anterior a essa também tinha uma validade, essa aqui também tem e depois disso aqui sai uma próxima versão, tá bom? Isso aí é para eles terem algum tipo de controle sobre todas as versões e sobre o funcionamento delas também. Então chegando aqui nessa página que eu vou compartilhar com vocês na descrição e também no primeiro comentário, você vai escolher onde você quer utilizar, ou seja, você pode utilizar no Hyper-V, na máquina virtual, no VirtualBox, né? E pode utilizar também no VM. O VM é essa ferramenta aqui que ela é grátis, né? Ela fica grátis para todos também. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando para você a como instalar o VM tranquilamente aí no seu computador, tá bom? Mas caso você já tenha, não precisa ver o outro vídeo, apenas segue comigo aqui para a gente concluir o procedimento. Então, ó, você vem, escolhe a versão para VM, que é a versão que eu recomendo para vocês, tá? Clica sobre ela e deixa que o download vai começar no seu computador. Aqui, eu já baixei antes, tá? Pode observar abaixo, ó, há duas horas atrás. Então, no meu caso, eu vou cancelar essa versão aqui porque eu já tenho o arquivo baixado. Eu peguei antecipado, que é para o vídeo não ficar longo e não demorar tanto assim, tá bom? Então aqui, o que você vai precisar fazer após pegar o arquivo, ele vai estar marcado para qual ferramenta é, no caso aqui, para VM. Você vai clicar com o lado direito sobre ele e simplesmente vai extrair para seu Windows. Coloca para ser feita a extração, tá? Ele tem 24 GB aqui, porém, ele ainda vai aumentar um pouco mais quando for colocado na máquina virtual. Então, calma lá, deixa ele finalizar que a gente já termina o procedimento de configuração. Eu gosto da máquina virtual porque fica bem mais rápido, fica estável e funciona com uma praticidade muito grande, tanto para você colocar arquivos dentro do VM quanto para você tirar, tá bom? Isso é bem interessante e facilita muito o uso. Depois que ele finalizou, ele vai ter gerado essa pasta para você. Dentro dessa pasta tem três arquivos, tá? Deixa ela aí quietinha no canto dela e simplesmente você pode excluir essa pasta compactada com o nome .zip. Clica sobre ela, excluir, sim e pronto, tá bom? O outro passo que você vai fazer agora é minimizar aqui a sua página de downloads e simplesmente acessar aqui o VM. No caso aqui, você vai clicar em Open a virtual machine ou vem aqui em Filer, Open também que dá no mesmo, tá bom? Caso você já tenha máquinas aqui, essa tela pode ficar oculta, tá? Então, você vem aqui em cima e clica em Open. Fez isso, você vai ver até downloads, onde você extraiu seus arquivos e aqui dentro da pasta vai estar disponível esse arquivo .ovf para você estar executando. Observe que é um arquivo de 10kbytes, tá bom? Então, seleciona ele e clica em Abrir. Escolhe o nome aí para o seu Windows 11, no caso eu vou colocar o Windows 11 Testes. E aí, escolhe também o local para ele ser colocado no seu computador. No caso, automaticamente vai para Documentos o meu, tá bom? Então, depois disso, você clica em Import e aguarda que a ferramenta vai importar o Windows 11 para o seu computador para você rodar também dentro do seu Windows. Então, aguarda também que essa etapa demore alguns segundos. Depois que ele finalizou, ele vai te dar essa tela aqui, com tudo basicamente já configurado, tá? Observe aqui que ele separa 8GB de memória RAM para o Windows 11, o que já é necessário para estar rodando o Windows 11. Porém, em casos mais extremos, onde você não tem 16GB de RAM ou mais, tá? Você pode estar dividindo aqui em 4GB que também vai funcionar. Não com a mesma performance de 8GB, porém, para os testes que você precisa fazer, vai funcionar perfeitamente, tá? A mesma coisa, o processador, você pode dividir pela metade, tá? Por fim, você vem e clica no Play, que ele vai estar executando aqui a sua máquina com essa versão do Windows 11. Lembrando, você não tem nenhum custo para estar utilizando essa versão do Windows 11. Ela é totalmente gratuita pela própria Microsoft, tá bom? Então, após isso, é só a gente aguardar que ela já vai estar executando aqui. Depois de pouco tempo, ele já vai inicializar para você aqui na tela do Windows 11, tá? E observem que ele já está com todo o pacote de drive da máquina virtual ativo, tá? Ó, você pode estar reduzindo o tamanho da tela, aumentando ou ajustando de acordo com o seu monitor, que ele já vai ficar perfeito aí, tá bom? Deixa eu só conseguir identificar a pontinha aqui, ó. Depois disso, ajusta que ele vai ficar do jeito que você quiser estar utilizando, tá bom? Outro ponto também é que o sistema atualmente, ele vem em inglês e você tem como fazer a tradução se for importante para você. Se não, você pode também utilizar perfeitamente para fazer o procedimento, tá? Mesmo que eles tenham com essa mensagem aqui pedindo para você colocar uma Q, não precisa, tá bom? A Microsoft deixou essa versão de graça para você até aquela data, depois daquela data, eles vão atualizar para uma próxima versão, tá bom? Se é um projeto aqui para você simplesmente ficar testando as coisas no Windows 11, isso aqui você pode utilizar de boa sem qualquer tipo de problema. E caso você precise colocar em português, vem até time language aqui, vem em language e região, adiciona aqui, ó, o pack de idioma que você quer utilizar, no meu caso, português do Brasil, selecionou aqui, dá um next, seleciona todas as caixinhas e coloca install, que ele vai instalar o pack português do Brasil, direto aí nesse sistema dentro do seu Windows, tá bom? Então você aguarda um pouquinho que ele já vai finalizar e vai pedir para a gente estar reinicializando. Depois que finalizou, ele pede para você sair do Windows aqui, tá bom? Mas no caso, é melhor você reiniciar, assim ele consegue aplicar melhor. Então clica aqui, coloca para reiniciar, lembrando de reiniciar a máquina virtual e não o seu Windows principal, beleza? Coloca para reiniciar, vou até reduzir a tela aqui, e a gente aguarda um pouco que ele já retorne, ele vai aplicar essas atualizações e ele já vai retornar. Pronto, depois que volta, observe que o sistema já está todo traduzido e você já pode começar a estar utilizando, tá bom? Ah, vale informar para vocês que na página da Microsoft, informa lá que aquela mensagem de ativação, não, é só um bug que ela some depois automaticamente, tá? E foi o que aconteceu aqui, ela automaticamente sumiu e ficou tudo certo, tá? Ah, lembrando que esse projeto, ele também pode ser atualizado para botar atualizações de segurança, essas coisas, tá bom? E tudo através do próprio sistema operacional, você não precisa reinstalar por enquanto. O sistema também já conta com o modo desenvolvedor habilitado, também vem com o subsistema Linux já habilitado aqui dentro e pronto para uso. O sistema é basicamente aí uma estação de trabalho para você, porém, com o Windows 11 que você já conhece atualmente, com basicamente tudo o que você precisa para o bom funcionamento, tá? E caso você precise da loja, também conta aqui nessa versão. Você não vai sentir falta de absolutamente nada, tá? A única parte interessante é que já vem com muitos recursos habilitados aqui. Esse é um projeto legal que caso você queira passar alguma coisa do seu computador e simplesmente colar aqui dentro para testar ou algo assim, você pode, tá? É muito fácil aqui com a máquina virtual do VM, testar suas ferramentas, seus projetos, etc, tá? É muito tranquilo mesmo de você fazer isso aqui com essa ferramenta. A Microsoft basicamente informa tudo aqui na página deles, tá? Que é a versão do Windows 11 Enterprise, já conta aqui com Visual Studio 2022, subsistema Windows para Linux habilitado, né? Com Ubuntu, terminal do Windows instalado, modo desenvolvedor também já habilitado, tá bom? Aqui tem algumas perguntas frequentes que respondem algumas perguntas, inclusive o problema lá da mensagem de ativação, tá? Que não é necessário, é apenas um bug. Inclusive eles colocam aqui, ó, que tem uma solução de problemas, mas se auto-corrige, tá? Você não precisa se preocupar com aquilo. Outra coisa, caso você não queira apenas o projeto para estar utilizando aqui na máquina virtual, virtual, você pode acessar o arquivo ISO através dos links que eles deixam logo aqui abaixo. Então é basicamente isso, pessoal, um projeto bem interessante, vale a pena você estar testando, a Microsoft liberou para todos, tá? Então fica tranquilo, você pode utilizar aí até sair outra versão atualizada aqui. Enquanto isso, tem bastante tempo ainda pela frente, testa aí e qualquer coisa comenta aqui para mim o que você achou, beleza? Eu utilizo bastante essa máquina virtual, esse ambiente aqui para testar meus softwares e facilita demais minha vida, até porque eu não preciso instalar no meu computador principal e ficar desinstalando o tempo todo, tá? É bem legal mesmo. Então é basicamente isso, vou ficando por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo.